E aí, encontrou alguma coisa pra se matar? É, o Rambi com o Gama e não corre não, velho, o máximo que ele der é 90 por hora. Quando a gente tiver com um carro pequeno assim, dá pra gente fugir dele, velho. Puta que barulho, velho, que eu não gravei essa. Ah, outro, 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 outro. Nossa, vamos pegar, vamos pegar. Outro desceu aqui de... De DMR. Outro desceu de DMR, tá me bloqueando, cara. Outro desceu emaaaaa... Outro desceu dentro de... Você vai estar lá atrás? Outro desceu. Cadê o outro venego, venego, venego Patrick Dê risada Henrique, dê risada Henrique Fala assim, bem o que o Caxela falou Tá zoando? Não, Caxela Cara, gente boa, velho Você matou ele, não podia ter feito isso É, eu dei risada e morri nessa porra Ele roubou meu carro O outro roubou meu carro Vou atrás dele com o próprio carro dele Vou dar risada agora, hein Deixa eu ver o Jonassi Vai morrer, vai morrer Pelo do hospital A sacamento de novo, olha o filho da puta Ele roubou ele no meio do mato Seu filho vem cá me matar, velho Nossa, como, velho? Matei o outro Como o que você falou? Matei, velho, matei, velho O rambi desceu sozinho, bicho Dê risada agora Dê risada agora Dê risada longa aí Dá risada longa Henrique, dá risada longa Henrique Cê precisa ver, velho Cê precisa ver, velho Filma de cara Cê precisa ver, velho Mas não posso vacilar não aqui não Que tá perto de eletro, bicho As ideias Tchau 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 Tchau, tchau